Olá amigos, eu sou Maurício Pereira dos Mulheres Negras e eu estou aqui porque o meu dote secreto é andar, andar a pé. Eu gosto muito de andar a pé e praticamente é a única coisa que eu sei fazer direito. Bom, vamos por partes. Para andar a pé, em grandes cidades como Rio, São Paulo, Porto Alegre, grandes núcleos urbanos, metrópoles, é necessário uma coisa, é o documento. O documento para a gente não ser molestado pela polícia que para a gente, põe a gente no muro para pedir documento, ou pelos bandidos, se um bandido mata a gente, a gente tem o documento junto ao nosso cadáver para dizer quem a gente era quando viu. Às vezes, ao pé da gente vai num ritmo, eu sou músico, para compor eu posso me utilizar do ritmo do meu caminhar para compor alguma coisa, né? De manhã é uma hora boa para andar, a gente sai da cama, andar dá uma ativada na gente. Depois do almoço, vamos sair da rua que vem um carro na rua, também se anda de carro, mas eu estou falando sobre andar a pé. Depois do almoço é um horário bom para andar, porque a gente, como se diz no interior, a gente faz o quilo, né? A primeira maneira que eu podia explicar sobre andar é o andar descontraído, que é o andar mais simples, mais acessível e que cansa menos e que a gente encana menos em fazer gênero, né? Que é simplesmente andar. Tem o outro jeito que é o andar freak, é um andar que é, os freak brothers, que eram uns, era um gibi que tinha nos anos 60, uns malucos que davam uma bola e ficavam loucos, e eles andavam mais ou menos assim. Última coisa só que eu queria dizer para vocês que andam, é andar com lenço, eu já falei de documento, anda com lenço e com documento. O lenço, alguns para se secar, mas numa cidade poluída aqui em São Paulo, é uma boa que você pode espirrar muito com a fumaça do ar. E eu desejo para vocês todos boas caminhadas, se é que vocês gostam de andar também, andem bem. Se você às vezes fica...